Música Vamos lá Roberta, tá gravando, fala aí, vai começar a infecção, o que você tá achando? Vai começar a infecção? Eu quero ir embora Ah, meu, muito bem Nossa Eu quero ir embora, tchau Vamos embora, tchau Ali ó, ali ó, não vai ser, vai ser ainda, vai ser ainda Olha aquela nua aí, ó Olha esse céu Meu, quem não veio pra cá me tomou no fumo Estarei, repito, vivamente, na manhã da mirincha Viu, Luiz, como você é mentiroso, como isso não é hebraico Gabriel Gabriel Vem cá, vem, galera Gente, é pra dançar aqui, ó Vem cá, vem, galera Vem cá, vem, galera Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Que música é essa? Até agora eu não entendi qual que é O que é isso? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá O que você acha? Eu quero saber, você vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha esse sal! A chuva! A chuva! A chuva!